Esse é o som que a bicha bate em continência, que o canal é bom Vai, 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 aumenta o som, que é som de ladrão Que é som de ladrão Um dia que eu escrevi 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 Carro to de conjunto da BMW Trocada na sinta, a mulher não resiste Essa porra mesmo Hoje eu to por crime Essa porra mesmo Hoje eu to por crime O cerrão ta voltando a virar Jogando na onda do bordo na barca Vem putinho Doida pra foder Rua pra pôr do pode fente Doida pra foder Rua pra pôr do pode fente Já lancei meu traje novo, da PMT, a novinha clare Sabe que o pai é trapo na cintura, tá me aglore O pé te adaptado, tô te rolando o morro, fumando o meu baseado O crime da putaria, da mistura perfeita Hoje no jacara, eu vou da cara só no inferno Joga pro Deus, essa buceta Tem que ir a pintagem pra não volte E o fuzil já tá na bandoleira Pensando nessa cheira, cai na ponta do meu envolve Joga pro Deus, essa buceta Porque a quinta já tá no porte E o fuzil já tá na bandoleira Pensando nessa cheira, cai na ponta do meu envolve Tô na mavinha, se amarra no tralha Mas na próxima que o barculo é doido É que vivemos numa ponta não, ela parecia um soldado no morro Na hora de uma putaria Nós não chegamos naquele acordo Ela senta aí que é gostoso É bola aí que é gostoso É bola aí que é gostoso É bola aí que é gostoso Hoje eu to por crime Hoje eu to po Doida pra fudendo, coiva a pôr do pão de vente Doida pra fudendo, coiva a pôr do pão de vente Já lancei meu traje novo, da B&M, da B&M, da B&M, da B&M, sabe que o pai é brabo Na cintura tá minha glória, do pente adaptado Vou te rolar no morro, furando o meu baseado O crime da putaria, da mistura perfeita Hoje não joga, eu vou tacar na Sony Joga pro Deus, essa buceta Porque a pinta já tá no pote E o fuzil já tá na bandoleira Pensando nessa tereca na ponta do meu envolve Joga pro Deus, essa buceta Porque a pinta já tá no pote E o fuzil já tá na bandoleira Pensando nessa tereca na ponta do meu envolve Tô lá na vinha, se amarra no tralha Mas na prática o bagulho é doido É que vivemos numa conta não Ela parecia um soldado no morro Mas na hora de uma putaria Nós dois chegamos naquele acordo Pra cinta e que é gostoso Essa bola aí que é gostoso Me pôr bari de favela Pra fuder com o criminoso Pra cinta e que é gostoso É bola aí que é gostoso Me pôr bari de favela Pra fuder com o criminoso Ela se entra e que é gostoso É bola aí que é gostoso Me pôr bari de favela Pra fuder com o criminoso